As drogas foram encaminhadas até a empresa onde foi realizada a incineração com o auxílio de um caminhão da Prefeitura de Paranavaí. Vários policiais civis participaram da ação que durou cerca de uma hora. Os entorpecentes incinerados foram apreendidos nesta semana em uma residência na cidade de Amaporã, na região noroeste do estado. Na ocasião, um homem que estava com a droga foi preso. De acordo com a Polícia Civil, a incineração de entorpecentes apreendidos faz parte do processo de descarte das drogas. Uma ação que é a rotineira para que essas drogas apreendidas não permaneçam por muito tempo na delegacia e também por uma medida de segurança. Somente nesta ação, mais de duas toneladas foram incineradas. O mais importante são duas coisas. Primeiro, a retirada de circulação dessa droga que, obviamente, nós que trabalhamos na área de segurança pública, sabemos que essa droga, voltando para a sociedade, principalmente para os viciados, ela gera uma série de problemas, uma série de crimes, estimulam, é a mola propulsora que aconteça outros crimes, principalmente contra o patrimônio. Às vezes são crimes até envolvendo crimes contra a vida. Então, a parte mais importante é a retirada da droga do meio social, dessa quantidade exorbitante, que são 2 mil quilos. E o segundo fator importante é a destruição dela. É uma imposição legal, a lei determina que, imediatamente, a autoridade policial solicite ao juízo a destruição dessa droga, justamente para que ela não permaneça no interior da unidade policial, causando algum perigo ou risco de estimular alguém a ir lá retirar essa droga. Então, na unidade policial, nas delegacias, não existem droga, porque são todas queimadas, isso é natural. Nós já fizemos aqui em Paranavaí, todo tipo de apreensão imediatamente já é feito a queima. Por isso, a importância da destruição dela, ou seja, retirada do mercado ilegal e a destruição dela, para que desestimule totalmente a prática e a continuidade do crime de tráfico.